Curso de Bombeiro Civil. Entre no mercado de trabalho com uma formação completa em combate a incêndio. Resgate das Dunas. 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 uma copa que eu sempre quis disputar e estou aqui, Deus me colocou aqui confio em vocês oportunidade maravilhosa oportunidade maravilhosa pra nós oportunidade maravilhosa pergunta pro Wallace, onde que ele queria estar agora? pergunta pra ele e a gente está tendo a oportunidade então tem que entrar lá e honrar pergunta pro César onde que ele queria pergunta pro Wallace se ele não queria estar com a roupa pra entrar pergunta pro César se ele não queria voltar 10 anos atrás pra estar aqui no nosso lugar a gente tem a oportunidade então bota pra fora vai lá o que está no céu seja de graça e de pastor venha lá com você seja feita a nossa vontade assim na terra como no céu perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que nos tem ofendido nós é sempre a atração mais prazer do homem a Maria cheia de graça e do vosso bendita seus olhos e de abenço bendita o fio dos nossos filhos Jesus Santa Maria, Mãe de Deus agora em nome de nossa morte muito bem também só coisa positiva 1, 2, 3, América Aplausos Vamos lá. A CIDADE NOVA 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 E aí